Caralho, cara. Caralho, cara. Mais um mestre de alegria, amiga, ao G3. F roda, cara. Não, aí... Aí não, cara. Aí não, na primeira volta. Eu nunca tinha visto que o carro perdeu uma roda, cara. Mas agora vai ficar melhor para a curvinha da G3. Salve, Santo André, maior que São Caetano. Salve, Santo André. BH é quem? BH é nós. Salve, São Caetano. 3, 3, 1. Relaxa, cara. Uma rodinha... Não estamos pior, tá ligado? O jogo é assim, cara. O jogo, às vezes, você está sem dente. E aí, Galgal. Tá bem? Tô bem. O carro aqui não tá. Tá pá.